Música Jovem lá fora e aqui faz tanto frio Me dá a vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Quem sempre te lê pra me falar Nosso, nosso espelarilá Nosso, nosso espelarilá Música Jovem lá fora e aqui faz tanto frio Amor livre e vazio Onde vai você Primeiro por lá Deixando, deixando, deixando Em sempre silêncio Onde vai você Onde vai você Uma espécie Uma espécie Uma espécie Uma espécie E a espécie Não é espécie Eu vivo Não é espécie Eu vivo Ele faz o que você Música 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 Música